No mês de agosto, um filminho chamado Barbarian foi ali anunciado pela Fox, saiu um teaser trailer bem básico, ninguém tava ligando pra ele, ninguém deu bola pra ele. Aí, no final de agosto, a Disney me mandou um convite pra assistir numa sessão exclusiva lá na sede deles, esse filme, e eu fui, tipo, ah, eu amo um terror, então eu falei, ah, eu vou. E eu saí da sessão chocado, porque eu fiquei impressionado com o que eu vi. Era um filme tão gostoso de ser assistido, e eu aposto que vocês vão gostar tanto quanto eu, então é por isso que no vídeo de hoje eu quero falar sobre Noites Brutais, que é o nome do filme aqui no Brasil, que tá disponível lá no Star Plus. Esse é aquele tipo de filme que não prometeu nada, mas ele entrega tudo. No vídeo de hoje eu quero falar, sem spoilers, no começo do vídeo sobre ele, da metade pro final com spoilers. Então, se você já é inscrito aqui no canal, você já deve conhecer meu estilo de vídeo, mas se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, clicar no botão vermelho, é de graça, não te curta nada, você vai receber muito conteúdo da hora, e não esquece de deixar o like, que ajuda esse amiguito, e claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir esse filme, e se você já assistiu, me conta o que você achou dele, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Prepare uma pipoquinha, se enrola numa coberta, esconde as suas mãos, porque Noites Brutais vai te deixar bem tenso, provavelmente você vai ficar roendo as unhas em alguns momentos, e na trama desse longa nós conhecemos a jovem Tess, que vai fazer uma entrevista de emprego, e ela aluga um Airbnb pra passar a noite em Detroit. Chegando nessa casa do Airbnb, ela se depara com o Keith, um homem que já tá ocupando esse lugar, e ele alega que provavelmente aconteceu uma reserva duplicada, e que ela deveria continuar na casa junto com ele, que eles poderiam dividir aquele imóvel por aquela noite. E a partir desse ponto do filme, que é o gatilho pro resto que a gente vai ver, esse longa se torna um suspense tenso, afiado, e que vai te deixar inquieto, e repleto de um medo que você sabe que você não pode nunca confiar no Bill Scarlett. Esse ator é aquele tipo de cara que a gente sabe que todo papel que ele pega, tem alguma reviravolta envolvida, então a gente fica com o pé atrás logo que ele entra em cena. Mas quanto mais você acha que o filme vai por um caminho clichê, menos ele vai, e ele vai tomando um rumo totalmente diferente do que o espectador tá esperando. E toda essa imprevisibilidade dele faz com que você se questione muitas coisas, porque como ele não te dá muitas pistas pra onde ele vai, você fica perdido, mas é um perdido bom, porque quanto menos você sabe, melhor vai ser a sua experiência assistindo. Aí você fica lá, ai, o Kif é bonzinho, o Kif é ruim? O que realmente ele quer com a Tess? Além disso, quem aluga a mesma casa pra duas pessoas? E quem é o dono dessa casa? Aos poucos, dessas e outras perguntas vão sendo respondidas, mas o filme também deixa muita coisa subentendida, porque a partir de um ponto, ele muda da água pro vinho, e ele vai pra um caminho assim que, meu Deus, aquele porão da casa é o estopim pra doideira inteira que esse filme vai seguir até o final. O diretor Zach Krieger fez com que esse longa se tornasse uma experiência incomparável graças ao seu enxuto material de divulgação que nunca entregava bem as reviravoltas. Então um dos grandes trunfos da história desse longa é saber guardar as melhores surpresas pro espectador assistir, não revelar no trailer. Sendo que a maneira de contar a história dos protagonistas é muito única, principalmente porque a história central, em um certo momento, é cortada de uma maneira brusca e outra história paralela é apresentada. E depois a gente volta pra história central, depois a gente corta de novo pra outra história paralela. O filme tenta se aprofundar muito em todos os personagens e dá ali uma motivação pra cada um deles. E chegando próximo ao final, tudo isso se junta e uma explosão gigante acontece pra termos um final maluco e sangrento. As performances da Georgina Campbell e do Justin Long são tão realistas que as melhores cenas são com esses dois. O Bill Skargard faz com que o começo do filme tenha uma vibe super ótima ali de suspense, misturada também com romance e também misturada com terror. É incrível como esse ator consegue entregar muitas nuances na tela. A trilha sonora, a direção, a cinematografia e também a direção de fotografia se casam perfeitamente bem com a estética maluca e imprevisível desse filme, fazendo com que algumas cenas se tornem mega intensas e os sustos se tornem realmente assustadores. E concluindo essa parte de spoiler, eu já tenho que dizer que Barbarian vai dividir opiniões. Eu não vou falar que 100% das pessoas vão amar, porque eu sei que o final desse filme vai ser decisivo pras pessoas gostarem ou não dele. Mas o que vocês não podem negar é que é um filme muito bem montado, muito bem feito. Toda a parte ali, estética, a parte técnica dele é maravilhosa. Então, até mesmo os questionamentos que eu vou colocar na parte com spoiler sobre coisas que eu acho que deveriam ser melhor pontuadas, ainda essas coisas não se tornam grandes erros do filme, se tornam pequenos pontos a serem destacados. Mas erros em si não se tornam. Corre lá no Star Plus pra assistir Barbarian, ou Noites Brutais, né, o nome que você quiser chamar, e me conta aqui depois o que vocês acharam. E se você já assistiu, fica aí comigo pra gente falar sobre o final e sobre ele com spoiler. Mas antes de continuar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e comenta lá embaixo se você vai assistir o filme. Primeiro eu tenho que dizer que a montagem desse longa foi espetacular. Assim, quem montou o filme fez um trabalho ótimo, foda. O diretor, na verdade, entregou cenas muito boas e a pessoa que montou teve um trabalho ali um pouco ardiloso pra conectar algumas coisas, pra fazer com que o filme nunca perdesse o ritmo. Mas o conjunto da obra, né, todo mundo que trabalhou na produção e pós-produção desse filme fez um trabalho excepcional. E olha que eu não tava botando muita fé nele, sabe? Quando eu vi a sinopse, eu pensei em mais um filme de casa mal-assombrada. Ou mais um filme de hóspede indesejado. Mas no final das contas, a gente recebeu uma mistura de mama com pânico na floresta. E assim, a versatilidade do roteirista pra conectar duas histórias diferentes em uma só e ainda colocar diversas reviravoltas e ainda fazer personagens multidimensionais que tivessem muitas nuances foi um ponto-chave aqui do filme. Sendo que toda a construção da atmosfera do filme foi feita nos mínimos detalhes sempre prezando em deixar todas as situações imprevisíveis. E com isso, a gente teve muitos blocos do filme com cenas tensas. O começo, por exemplo, teve o enredo do Keith sendo um hóspede chato e a Tese achando estranho ficar na mesma casa com ele. Mas ela até que descobre que ele era gente boa e que o grande mal da casa se escondia naquela passagem secreta do porão. Que um certo momento, ela encontra a passagem e ela fala Nope, sabe? Tipo, até me lembrou o filme Nope porque tem uma cena igual. E ela ficou se cagando de medo com essa passagem e antes ela tava se cagando de medo com o Keith. Mas foi legal como o filme conseguiu fazer com que o comecinho dele fosse ter isso depois a gente ficou num embate gigante entre o Keith é bom, o Keith é ruim o que ele vai fazer com ela. Então a gente ficou Hum, meu Deus, tô com medo o que vai ser esse filme? Aí virou uma comédia romântica desses dois aí se conhecendo melhor eu pelo menos achei um pouquinho disso e depois voltou pro terror. Então é uma coisa atrás da outra e foi muito bom. E depois da Tess, voltada à entrevista de emprego dela ela vai até o banheiro tenta ali dar uma mijadinha mas o papel higiênico acaba ela desce até o porão pra pegar papel encontra essa tal passagem secreta na parede e assim, ela não entra pra investigar, né? Ela até tenta dar uma investigadinha e quando ela entra, ela não encontra coisas boas e logo mais o Keith até aparece ajuda ela a sair de dentro do porão que tava com a porta trancada só que assim, ele desce até lá embaixo na passagem secreta e acaba sendo capturado pela monstrenga que aqui no filme eles chamam de mãe mas eu gosto de chamar de monstrenga e eu vou chamar de monstrenga até o final do vídeo. O Keith então é brutalmente morto pela monstrenga e a cena é muito bifilmada meu Deus, o gore dessa cena foi maravilhoso e me deixou realmente impactado porque eu achei que o Bill Skargard seria um dos protagonistas mas eu fui enganado. Daí o filme corta pra introdução do AJ um cara que é acusado de estupro por uma atriz de uma série que ele produzia e isso acabou com a vida dele fazendo ele ter que vender uma das propriedades dele que no caso é a casa central desse filme e quando ele chega nessa tal casa, né? porque ele vai lá ver como tá a casa pra ele vender, porque ele tá sem money ele percebe que as coisas até estão lá e ele simplesmente ignora, desce até o porão vê ali aquela passagem secreta e ele começa a medir a passagem secreta pra tentar fazer com que a casa se valorize monetariamente e quando ele entra no porão e começa a medir todo aquele espaço escuro pra tentar fazer a casa ser valorizada assim, gente, eu não consegui sentir medo na verdade, eu só senti que esse era um momento cômico e descontraído porque eu dei risada, eu achei hilário ele descendo nos confins do porão e ali cagando pro medo tipo assim, ele foi só descendo com a treninha como se aquilo fosse uma coisa super normal primeiro que tem coisas na casa que ele liga segundo que ele entra numa passagem secreta de uma casa que ele nunca foi tipo, tudo bem e quando a Monstrenga pega na trena ali e aí ele vê que tem alguma coisa ali embaixo aí que ele fica com medo tanto que ele acaba encontrando a Tess presa dentro desses túneis e a Tess meio que fala pra ele que a Monstrenga trata essas vítimas como filhos dela ela até tenta dar mamá ali pro AJ mas ele recusa e a Tess até fala tipo, meu Deus, cara ela quer ali cuidar de você ela tem um complexo de mãe, por favor e a gente até vê que esse complexo de mãe é real por causa daqueles vídeos naquela mini TV que acabou só reproduzindo aquilo repetido às vezes e quando o AJ não bebe o leite dela isso deixa ela a puta da vida e nesse ponto a Tess usa esse momento pra escapar e sair correndo e se ela tivesse corrido e ido embora, gente ai, tava tudo bom mas não ela acaba voltando pra salvar o AJ e foi a pior coisa que ela fez já que a Monstrenga acaba aparecendo ela persegue a Tess a Tess até atropela a Monstrenga mas ela a Tess, no caso é uma idiota e não conferiu se a Monstrenga tava morta e isso me deixou extremamente puto você sempre tem que conferir se o monstro morreu ou não corta a cabeça, sei lá, decapita mas não não, ela deixou e a Monstrenga do nada desapareceu depois a Tess ajudou o AJ a fugir e ele sem querer deu um tiro nela os dois acabaram se escondendo com o mendigo da rua mas a Monstrenga apareceu arrancou um dos braços do mendigo com uma força ali sobre-humana e depois ela correu atrás da Tess e do AJ até que os dois subiram em um local alto e sem saída e o nojento e abusador do AJ jogou a Tess desse lugar pra escapar dessa situação e assim, isso me deixou pistola eu já não gostava muito dele eu só achava ele engraçado mas depois desse ponto eu só fiquei como ser burra por que você ajudou ele? mas eu até me acalmei alguns minutos depois porque quando ele foi descendo ali a escadinha a Monstrenga apareceu matou ele cortando a cabeça dele no meio e o filme então acaba com a Monstrenga mostrando que ela considerava a Tess como uma filha e que ela queria proteger a Tess porém a Tess como uma inteligente pega a arma que estava no chão e atira na cabeça da Monstrenga e eu até que gostaria de uma sequência porque age a ponta solta aí, meu Deus e como vocês sabem que eu sou muito realista eu vou falar algumas que eu pelo menos notei e algumas incoerências porque assim, eu preciso comentar o que precisa ser comentado eu não guardo nada pra mim não a primeira cena que eu tenho que comentar é a que mostra o passado onde a gente vê o velho que era o dono da casa indo na casa das vizinhas e aparentemente sondando ela pra sequestrar as mulheres e transformar elas em marionetes deles o filme deixa claro que ele prendia todas elas naquela passagem do porão e fazia elas terem filhos e os filhos dela tinham filhos e assim foi indo esse legado que ele criou mas quando a gente acaba o longa ele não mostra onde os outros monstros estão e eu esperava que aparecessem mais monstros iguais a mãe e esperava até mais explicações e a gente ia até ver o velho, né o cara que fez tudo isso ele tava naquele quarto lá e ele se deu um tiro no final assim, foi uma cena super aleatória mas tava ali no filme e a gente entendeu pelo menos que ele tava até esse ponto então deram uma conclusão pro personagem porém, a gente também nunca sabe muito bem a resolução desse enredo é um enredo muito jogado que fala sobre como o monstro surgiu na casa mas não explica muito, sabe? sendo que também eu acharia legal uma explicação sobre quem aluga o Airbnb pra duas pessoas no mesmo dia essa é uma questão que eu acho que deveria se abordar porque é meio impossível vocês já alugaram o Airbnb? vocês sabem como funciona o aplicativo? então, não é muito possível pode acontecer? eu acho que sim, mas sei lá e eu também queria respostas de como o AJ não sabia daquela casa que tava sendo alugada será que a empresa que alugava tava alimentando aquele monstro embaixo da casa com esses hóspedes? e aquela monstrangã andava normalmente pela casa e por isso a porta da TES abriu sozinha à noite? ou foi o Kif que abriu a porta? além disso, eu queria saber como aquela vizinhança foi toda destruída e incendiada e porque tem aqueles túneis embaixo da casa isso também nunca chega a ser explicado sendo que também aquele tal mendigo sabia sobre a monstrenga debaixo da casa mas também a gente nunca tem uma grande resolução sobre isso ah, e antes de acabar o vídeo eu preciso comentar sobre a cena dos policiais que assim, a gente sabe que em um momento a TES consegue contactar os policiais eles vão ali até a casa e eles são super negligentes com a TES e eu entendi que o filme quis colocar uma crítica social ao racismo ao machismo ok, tudo bem eu entendi eu captei a mensagem mas tipo, tinha dois carros na frente da casa e os policiais simplesmente ignoraram isso e deixaram a TES lá sem mais nem menos além disso, a TES não podia ter falado pra eles que os documentos dela estavam dentro da casa se eles arrombassem a porta e ela pegaria os documentos e claro, a TES também não podia ter quebrado a janela um pouco antes e entrado e pegado os documentos dela dentro da casa o filme tem muita inconsistência, tipo essas que eu mencionei agora que nunca estão explicadas e eu até deixei em aberto aqui porque eu não quero que vocês expliquem mas eu quero apontar algumas coisas que eu acho que seriam legais pra uma sequência que não tiveram uma explicação nesse primeiro filme não dá nem pra gente deduzir as coisas porque o filme realmente não deixa espaço pra gente deduzir na verdade eu preciso reassistir porque como eu assisti faz muito tempo, faz dois meses pode ser que eu tenha perdido alguma coisa se eu perdi alguma coisa, coloca nos comentários porque aí a gente pode conversar mais mas essas coisas ficam muito em aberto, sabe? porém, no geral, a mensagem inteira do filme foi captada pelo menos por mim eu não sei se vocês entenderam da mesma forma mas eu vi a narrativa desse filme sendo abordado com um olhar mais ali focado num machismo estrutural principalmente quando se trata da história paralela do ex-proprietário Frank que prendia as mulheres no porão da casa e nenhum dos vizinhos desconfiava além de trazer também a abordagem do AJ como um abusador e predador sexual e Clara Monstrenga não gostava dos homens até porque ela foi vítima de um homem e isso fez até ela matar o Keith no começo porém, o Keith era um dos caras bons do filme, sabe? até ver isso por isso que ela tenta até ajudar o Keith por isso que ela tenta até ajudar o AJ porque ela ainda acredita que existam homens bons como por exemplo o Keith, sabe? mas quando ela tenta ajudar o AJ e ele passa a perna nela isso foi com o Ziz mas e aí, vocês gostaram da loucura de Barbária? ou Noites Brutais, sei lá como se chama eu adorei é uma das coisas mais legais do filme é a loucura é a reviravolta é a forma com que a história é contada eu quero saber de vocês coloca lá nos comentários se você gostou da minha interpretação se você tem outra interpretação coloca também lá que eu quero muito saber não esquece de deixar o like se você não deixou se inscreve no canal no botão vermelho e claro não perca os próximos vídeos aqui do canal, gente grande beijo e tchau e aí e aí e aí